Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na NET E o objetivo do vídeo de hoje é o que? Eu vou colocar Stop Loss utilizando o Ishimoku E como a gente vê é um sinal de entrada fácil se você não conhece esse indicador, tá bom? Ele é um indicador nativo do MetaTrade 5, ou seja, ele vai funcionar no celular e no computador Vamos lá, essa é uma série que eu estou fazendo essa semana sobre Stop Loss De como você encontrar o ponto de colocar o Stop Loss, tá? Durante essa semana eu ainda vou estar colocando gerenciamento de risco Vou estar fazendo algumas operações e falando mais sobre Stop Loss, tá bom, meus amigos? Vamos lá Lembrando que qualquer tipo de operação no mercado financeiro independente de qual for o seu investimento pode perder dinheiro Não me responsabilizo pelo mal uso das informações do canal se passar a receber de como uma dedicação Me diz tudo, é possível sim ver o mercado financeiro, lembrando que não é nenhum conselho sobre investimento Meus amigos, nosso canal tem dois vídeos por dia, isso mesmo, um às 11 horas e o outro às 18 Isso mesmo, todos os dias Temos diversas playlists, desde aquela pessoa que é mais iniciante, como começar a investir no mercado financeiro Até você que é mais avançado, 20 estratégias de setup completo Temos aí indicadores para o MetaTrade Temos uma playlist sobre criptomoedas Temos playlist como você conseguir uma renda extra para investir comigo A única coisa que eu peço em troca para você é se inscrever no botãozinho vermelho aí embaixo, tá? Porque eu vou estar sempre falando a verdade para você Trazendo conteúdo aí de primeira, todos os dias, sem querer vender nada, sem segundas intenções, tá bom? Vamos lá Bom, galera, se você não sabe o que é Ishimoku Deixa eu já trazer minha cabeça aqui para o lado Se você não sabe o que é Ishimoku, são umas nuvens japonesas, tá? Então eu já tenho aqui três vídeos no canal que eu falo sobre ele O que é Ishimoku, como funciona A estratégia 20 que eu utilizo ela E um outro vídeo no Trading View, tá bom? E vamos para a prática que é o que interessa, não é verdade? Deixa eu ver uma coisa aqui Eu não sei, cadê meu MetaTrade? Cadê ele aqui? Vamos lá, deixa eu trazer aqui o MetaTrade Descolar Para ficar melhor aqui para vocês Tá? Esse aqui é o Ishimoku Como que faz para eu adicionar, Matheus? Deixa eu tirar aqui Ah, eu já vou mostrar aqui também Como que faz para tirar Outra coisa, eu já vou responder a dúvida do Lino Que é como tirar o indicador da tela Você clica com o botão direito na tela Ou em cima do indicador, você exclui o indicador Tá vendo? Ou então você vem com o botão direito aqui Lista de indicadores Escolhe qual você quer excluir e exclui Tá? Aqui está, nós estamos aí falando Estamos com a moeda dólar americano para CHF Que é o dinheiro franco suíço E aí o que a gente vem aqui? Indicadores inserir Você vai vir lá em tendências Tem um Ishimoku, Kinko, Rio Tem um vídeo aí no canal que eu falo Como que é, o que é Da onde vem essas linhas Então nós temos aí cinco linhas Que funcionam nesse indicador E nós vamos estar usando apenas O como superior e o como inferior O que é isso, Matheus? São... Deixa eu colocar uma cor mais escura aqui São o que? Como superior significa o que? Que é tendência de alta Como inferior Segundo aqui significa o que? Que o mercado vai estar caindo, meus amigos Tá bom? Deixa eu deixar essa daí em cinza mesmo Tá? Então deixa eu dar um OK Vamos lá Pronto Apareceu Aqui você está vendo Bom Aqui é simples Deixa eu ver como está aparecendo Meu rosto para vocês Tá? Legal Como que eu uso Esse indicador Tem várias formas De você estar usando Esse indicador Mas aqui Para você colocar o Stop Loss Digamos que você tem A sua estratégia rolando aqui Qualquer outra coisa E aí o que você vai fazer? O Stop Loss É sempre acima aí Das nuvens Tá? Ou seja Se você for por Stop Loss Aqui Olhando De olhando para o gráfico Aí junto comigo Tá? Deixa eu ver sua vista Olhando para o gráfico É uma tendência de queda Onde eu vou colocar o Stop Loss? Aqui No topo da nuvem cinza Tá? O Stop Loss Vai ser colocado aqui Tá vendo? O Stop Loss Pode ser colocado Aqui Tá? Porque é onde O topo mais alto da nuvem Onde virou o dia Essa linha pontilhada Significa onde virou o dia Então aqui é uma Vendo Stop Loss Aqui em cima De forma fácil E simples Agora vamos falar de alta Onde a gente vai colocar uma alta? Deixa eu apagar essa luz Deixa eu tirar o zoom Tá em 15 minutos Você pode estar usando No tempo gráfico Que maior Que melhor te agrada Bom Começou a ficar verde Então a gente estaria vendo aqui Começou a ficar verde Certo? Significa o que? Que é uma tendência de alta Então começou a ficar verde Você vai pôr o Stop Loss aqui Stop Loss é aqui E deixa aí Subir Tendência de alta Você viu? Não tem segredo A mesma coisa aqui Então provavelmente Vai estar assim Aqui pra você Começou a descer Descer Apareceu a nuvem cinza Onde você vai colocar o Stop Loss? Aqui Na nuvem cinza Tendência de queda E deixa o mercado rolar Pode botar um Stop Móvel Botar um Trend in Line E aí por em diante Tá bom meus amigos? É isso que eu queria estar mostrando pra vocês É mais uma forma de você estar colocando Um Stop Loss pra você Por exemplo Se a gente tivesse aí com a nossa estratégia O MACD aqui rolando Você pode ver que confirma a tendência de queda com o Ishimoku Tá vendo? Ishimoku cinza O MACD caído Pra baixo A gente vem aqui também Vamos inserir aí Tendências Average Directional Vamos lá Cadê aqui? Stochastic Deixa eu colocar um Stochastic Pra gente ver Tá Ó Stochastic Também tá caindo Tá? Se a gente fosse usar o Stochastic Aí é tema pra outro vídeo O Stochastic Pra usar o topo dele aqui Pra Stop Seria no mesmo lugar Ó O Stochastic Ó o topo aqui Da linha vermelha É na onde? Ó Bateu aqui ó Nessa região Vocês estão vendo? Ó O topo aqui ó Tá bem aqui No mesmo lugar Que a gente colocaria o Stop Com o Ishimoku Tá? Ishimoku Eu vou tá fazendo um vídeo Sobre Stochastic Aí também Stop Loss Mas aqui é o Stop E aqui o que a gente faz? Uma venda Tá? Zero, zero Beleza Eu fiz uma venda Onde eu vou trazer o Stop Loss O Stop Loss Pra quem não sabe Como coloca Você clica na linha Depois que abriu a operação E arrasta Clica na linha Tá? Meu mouse tá enroscando Arrasta ela aqui pra cima Calma aí Deixa eu ver Aí ó A linha pontilhada aí Vamos lá Meu mouse está enroscando Ainda galera Vamos lá E eu clico nela aqui Opa Deixa eu mexer nesse mouse aqui Vamos lá Tá aberta a posição Ó pronto Consegui Eu arrasto ela aqui pra cima Meu Stop Loss está aqui Agora o Take Profit O Take Game Né? Deixa eu excluir aqui Cliquei no meio da tela Lista de indicadores Tá? Eu venho aqui MACD Excluir Stochastic Excluir Tá? Como que eu faço O meu Take Profit? Eu clico com o botão direito Aqui na linha verde E eu ponho aqui Mover Perda Máxima Eu vou botar 5 pontos O que que é isso? Quando ela ganha Baixar de 5 pontos Esse meu Stop Loss Ele vai vir aqui ó Tá? Deixa eu dar um zoom maior Pra vocês Então Quando ela estiver aqui Abaixo de 5 pontos O que que vai acontecer? Esse meu Stop Loss vai aqui Ele vai subindo Cada 5 pontos Ou seja Vira um Stop Móvel Eu não tenho Take Profit Eu deixo ele aí No Stop Móvel Você pode até deixar ele Mais tempo Tá? Mas é assim que eu utilizo Vamos ver se ela move aqui Já é pra mover Vamos lá Não vai conseguir Mas é isso que eu queria Estar falando pra vocês Como utilizar o Ishimoku Pra estar colocando O Stop Loss no gráfico Tá? Você que é iniciante Não conhece esse indicador Tem 3 vídeos aí no canal Assista Caso tenha alguma dúvida Comente Olha lá O Stop Loss desceu Vocês viram? Então o Stop Loss desceu Pegou a nossa operação Você viu como foi fácil? Ctrl T Então Deu aqui Históricos de operação Nós ganhamos 3 centavos Eu pago 4 de comissão Fiquei menos Mas foi só pra experiência Pra vocês Vocês viram que o Stop Móvel Eu coloquei 5 Mas a gente pode colocar 20 10 Que ou seja A tendência já subiu E aí quando passou de 20 pontos Ele vai pro 0 E cada 20 pontos Ele vai subindo 20, 20, 20 E aí você tem que treinar Sua estratégia aí Pra que Melhor forma Que ela esteja Te atendendo Tá meus amigos? É isso que eu queria Estar mostrando pra vocês De forma rápido E fácil Hoje Essa semana Eu estou me preparando Está um pouco difícil Tá Mas eu vou estar trazendo Bastante conteúdo legal Pra vocês Sobre Stop Losser Eu estou preparando Preparando o gerenciamento De risco Preparando alguns vídeos Pra gente estar passando Tá Bem aprimorado Tá Vamos lá Frase do dia A vida é pra quem topa Qualquer parada Não pra quem Para em qualquer topada Tá bom meus amigos É isso que eu queria Deixar pra vocês Caso tenha alguma dúvida Ou sugestão Comente abaixo Por três motivos Seu vídeo Seu comentário Pode ser o tema Do próximo vídeo Você ajuda o meu canal A ser recomendado Pra outras pessoas E a sua dúvida É a dúvida De outra pessoa Tá Temos o link Do grupo do Telegram Na descrição Em breve Eu estarei interagindo Com vocês De uma melhor forma Possível Se inscreva no canal Isso é muito importante Pra que eu possa Estar continuando Fazendo esse conteúdo Pra vocês Dois vídeos por dia Não tem sido fácil Como vocês sabem Eu não venho do curso Eu vivo do mercado Então eu opero Na parte da manhã Na parte da tarde Ou à noite Ou de madrugada Tô tentando gravar Os vídeos pra vocês Tá E tô pensando Nessa série Sobre Stop Loss Porque é bom Ter a entrada no mercado Mas é bom Ter o planejamento Também Pra você saber O que vai acontecer Pra você se planejar Aí a longo prazo Tá bom Não se esqueça Que juntos somos melhor E que nem tudo É dinheiro nessa vida Meu amigo Muito obrigado E até a próxima